Bom dia, pastor. Agora foi. Bom dia, agora vocês me ouvem? Agora sim, senão não dá, né, pastor? Não. Que honra recebê-lo aqui, pastor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um privilégio ouvir o que o senhor fala através da sua vida e muito mais desse assunto tão importante, né, pastor, que é o jejum. Queria que você já falasse da importância e o que é o jejum também. Por favor, pastor. Só um minutinho que eu vou aproveitar e compartilhar para a nossa igreja aqui. Para todos os irmãos aqui também de Franca estarem... Bom... Uau, já está falando um beijo para a Franca, então. Que ótimo. Obrigada por compartilhar, pastor. Muito obrigado. Bom, para mim é uma honra participar desse programa. É sempre bom poder compartilhar da palavra de Deus. O jejum é um exercício espiritual muito importante, entretanto que não tem sido muito observado pela igreja moderna. Como o próprio irmão que estava trazendo o programa anterior a esse, ele estava falando sobre o hedonismo, né, que é a busca pelo prazer. E talvez o homem nessa busca desenfreada pelo prazer e que também envolve a igreja, faz com que a igreja tenha deixado um pouco essa prática tão elevada, que ao contrário do prazer, ela é um pouco dolorosa, ela de fato agride a nossa carne. Entretanto, traz benefícios espirituais sem precedentes. Jejum bíblico, basicamente, é se abster de água ou comida por determinado tempo para os fins espirituais. O jejum pode ser dividido em total ou parcial? Total. É aquela pessoa que decide jejuar sem água e comida. Total. Ela não ingere absolutamente nada. Só que esse tipo de jejum pode ser feito no máximo até três dias, porque senão pode haver uma desidratação. E o jejum parcial é aquele que a pessoa faz bebendo água e passa o dia sem comer. Ou outro modo de fazer o jejum parcial é aquele como o de Daniel. Ela tira certos alimentos, se abstém de alguns alimentos. Então, jejuar é se abster de água ou comida por determinado tempo para fins religiosos. Lembrando também que o jejum deve ser acompanhado de oração e meditação nas escrituras. E o ideal é também que tenha um período de isolamento. Não seria muito correto você, por exemplo, jejuar no período do trabalho, jejuar na escola. Porque o jejum tem a ver também com meditação, concentração, elevar o coração, a mente a Deus. Muita gente, ao invés de jejuar, apenas passa fome, né? Porque fica sem comer, mas não estuda as escrituras, não ora, está com a mente toda dispersa nos afazeres do dia. Então, esse não é o método ideal para jejuar. Jejuar é, de fato, colocar o coração diante do trono de Deus e ali, em súplicas e oração, clamar a sua misericórdia. Olha que bênção. Pastor, com qual perspectiva, então, a gente tem que fazer jejum, né? Eu digo isso porque, assim, muitas pessoas, às vezes, falam assim, vou fazer jejum de doce, porque eu quero emagrecer. Aí eu vou fazer jejum de Coca-Cola, porque eu não posso... Ah, não, vou fazer jejum, porque eu quero que algo aconteça. Qual que tem que ser a perspectiva do crente, né? Com o jejum. Veja só, infelizmente, a igreja contemporânea, principalmente a neopentecostal, deturpou essa prática. Fez do jejum um amuleto, uma barganha. Você jejua para obter o favor de Deus, você jejua para obter milagres, você jejua para obter a casa própria. Jejua para obter o marido dos sonhos. Não é esse o objetivo do jejum. O jejum, ele está ligado à contrição, quebrantamento. Vamos observar os jejuns bíblicos, do Antigo Testamento, por exemplo. O rei Josafá, Esther, os sacerdotes em Joel. Em que momentos eles jejuaram? Eles jejuaram quando eles estavam diante de grande aflição, diante de grandes crises. Crises essas, aflições essas, que estavam acima do seu poder de resolver. E por que jejuar? Jejuar é demonstrar a nossa fraqueza, a nossa insignificância. Quando jejuamos, estamos mostrando para Deus que somos incapazes, impotentes diante de tal situação. Por isso, estamos clamando a intervenção dele. E o ato de jejuar está ligado à humilhação. Eu estou me humilhando, Senhor. Eu não posso fazer nada diante disso que está diante de mim. Por isso, eu clamo por sua ajuda. Então, a perspectiva do jejum, principalmente no Antigo Testamento, no Novo, cita-se menos, mas também cita. É jejuar diante de calamidades, de crises, diante de situações que nós não temos condição de resolver. Então, em humilhação, invocamos o nome do Senhor. Muito bom, pastor. E acontece também que o jejum, ele é em ocasiões específicas, né? E quando não são tão frequentes, acaba que se perde o hábito e acaba esquecendo disso, né? E aí eu queria perguntar para o Senhor, como que faz para criar um hábito e não esquecer do jejum? Criar um hábito mesmo, que é uma das armas que Deus nos deu, né? Olha que interessante. Veja só, o jejum está ligado a essas situações de crise. Então, o que motiva a fazer o jejum? É o nosso coração, quando ele se quebranta, se constrange, quando ele se torna, fica consternado diante de situações que estão ao nosso redor, calamitosas. E o que eu vejo hoje? Por que as pessoas não têm tido esse hábito? Em razão da indiferença que têm tomado os cristãos, de um modo geral. Por exemplo, nós estamos vendo aí a pandemia do coronavírus, desemprego, morte, nós estamos vendo corrupção política. Isso tudo deveria nos afetar, nos constranger e, consequentemente, nos levar ao jejum. Ou quando olhamos para um familiar nosso, com certeza vocês têm familiares que são ímpios, ou alguns que estão nas drogas, no álcool, que estão se perdendo. Então, estão numa situação tão deplorável que deveria nos fazer jejuar por eles. Ou o nosso casamento, por exemplo, que chega numa situação insustentável, deveria nos constranger e o constrangimento nos levar ao jejum. Mas me parece que nós estamos olhando essas coisas com muita naturalidade. E olhando com naturalidade e sendo indiferentes, não há razão para jejuar. Então, para mim, o início do jejum, ou a maneira de iniciar o hábito de jejum, é pedir para Deus nos tornar sensíveis à dor, ao sofrimento, à condição caída do homem ao nosso redor. Às vezes, a nossa própria condição. Às vezes, nós consultamos o coração e nós encontramos pecados tão graves, ou a nossa frieza espiritual, a nossa escassez. Isso também deve nos constranger, nos sensibilizar. E isso vai ser refletido fisicamente no quê? No jejum. Então, o hábito do jejum está ligado à sensibilidade da dor da situação ao nosso redor. Muito bom. Até porque uma das piores calamidades que o ser humano pode viver é o coração frio distante de Deus, né, pastor? Exatamente. Pastor, uma coisa que o senhor falou, que às vezes a gente acaba negligenciando, ou não dando total importância, é a meditação, né, pastor? Qual que é o papel da meditação durante o jejum? Veja só, se eu jejuar sem meditar, sem orar, sem ler as escrituras, se ficar sem comer fosse causa de espiritualidade, a África seria o continente mais espiritual, porque o pessoal morre de fome lá, na verdade. É verdade. Mas, não é, esse ato de ficar sem comer deve ser acompanhado dessas três coisas, a oração, a leitura das escrituras e a meditação. Por quê? O que me levou a jejuar, com certeza, foi uma situação grave, uma situação difícil. E Deus quer, não só que eu fique sem comer, mas que eu medite que essa situação pese em meu coração, que eu faça reflexões de como está a minha vida, como estão aqueles que estão ao meu redor. Então, quando eu termino o período de jejum, eu não só vou estar enfraquecido fisicamente, eu vou sair de lá com profundo entendimento de como está a minha vida, de como estão as coisas ao meu redor. Então, vai haver um crescimento, uma maturidade muito grande. E isso se dá ao tempo que eu me dedico, para meditar. É isso. Muito bom, pastor. E eu queria falar agora sobre a igreja, a comunidade, o incentivo que a comunidade dá para, que a igreja dá para o jejum também. A gente vê motivações tão fora da vontade de Deus, às vezes. E qual o papel certo que a igreja tem que dar ao jejum? Veja só, primeiro tem que começar pelo pastor. O pastor é aquele que deve abordar esse tema. Ele deve primeiro ensinar a razão do jejum, a motivação correta, ensinar como se faz biblicamente. Depois de ensinar, é dever também do pastor local estimular a prática. Então, o pastor ensinando e estimulando. Muitos irmãos não jejumam porque nem sequer sabem como fazer, nem sequer entendem isso como algo fundamental. E quando querem fazer, não sabem como fazer. Isso é em razão dos púlpitos enfraquecidos, os púlpitos ignorantes acerca do tema. Então, depois do pastor ensinar, é importante também que a comunidade participar. Os irmãos estimulando uns aos outros. Quando você tem uma comunidade que ninguém observa a prática do jejum, bom, vai passar duas coisas. Primeiro, o jejum deve ser algo que não é importante, porque aqui na minha comunidade ninguém faz. Segundo, já que ninguém faz, eu não sou estimulado a fazer. Porque nós também andamos por exemplos. Jesus, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus diz, eu vos dei exemplo, assim como eu fiz, façai vós também. Tal comunidade ajuda demais. Primeiro, do púlpito com o pastor. Segundo, quando os irmãos começam a observar essa prática, com o seu testemunho, vão estimular outros a fazerem. Então, é contagioso o jejum quando a comunidade começa a praticar isso individual até chegar no coletivo. Então, esse é o papel da comunidade. Muito bom, pastor. Tem uma pergunta interessante aqui no chat que a Sil falou. Bom dia, eu jejuo e oro horas todos os sábados, porém parece que a minha vida conjugal está piorando. Por que isso? Ela pergunta. E acontece, né, pastor? Às vezes a gente jejua e o efeito não é aquele que a gente esperava, né? A resposta de Deus com jejum ou sem jejum passa por uma série de instâncias. O tempo de Deus não é nosso tempo. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Às vezes essa crise no casamento está fazendo bem para a irmã, que às vezes é orgulhosa, às vezes tem problema com purezas. E essa situação está santificando ela. Agora, não pense que algo votado a Deus, com inteireza de coração, com sinceridade, vai ser vão. Se está sendo feito conforme a Bíblia, se está sendo feito com o coração quebrantado, Deus há de responder. Mas tenha paciência no tempo de Deus e não no seu. Muito bom. Pastor, uma dúvida também. O pessoal está participando muito aqui no chat, não estou conseguindo nem acompanhar os comentários, muita coisa, muito bom. Continuem participando. Uma das perguntas frequentes também é assim, quanto tempo eu devo jejuar, né? Ah, não. Tem gente que jejuar... Ah, não. Acho que eu dejeuei pouco. Eu dejeuei muito. A irmã... Tem uma irmã que diz isso aqui. Sempre faço jejum de 40 dias. Tem algum outro período que a Bíblia indica? Então, qual que é o período... Tem algum período ideal? Existe isso, pastor? Olha só. Não há um período ideal. Não há. Você vê, por exemplo, Jesus jejuou e jejuou 40 dias. Esther jejuou 3. Davi jejuou 7. Daniel jejuou 21 dias. Esdra jejuou 1. Então, veja só, é muito particular e muito individual a questão do jejum. Eu acho que o jejum deve ser determinado por aquilo que o Espírito Santo te conduz. Você já orou algumas vezes e orou 5 minutos e não conseguiu mais? E às vezes já orou 30 minutos, 40. Parece que o Espírito Santo foi te dirigindo e você queria parar e ele não deixava. Então, eu vejo que o jejum é algo que o coração, junto com o Espírito Santo, é quem determina. Por exemplo, se você tem... Depende também da gravidade. Você está com uma mãe em coma, que está num risco de vida. É uma coisa gravíssima, importantíssima para você. Eu acho que você não vai jejuar só até meio dia, um dia, né? Com certeza vai passar de um, dois, três dias por causa da gravidade, porque você ainda não recebeu nenhum tipo de resposta. De repente, não. Você está aflito com uma situação pessoal do seu coração. Talvez você, jejuando dois dias, você vê. Não, é suficiente. Deus entendeu a minha queixa, minha aflição. Eu creio que é suficiente. E assim por diante. Ou, por exemplo, quando você vai chamar a comunidade toda para orar e você está tendo essa crise no Brasil terrível. Vamos nos reunir dez dias. Em dez dias, orar pela nação, pelo governo. Parece que isso é razoável. Então, vai de caso e de pessoa. É muito individual e muito particular. Mas fique tranquilo. O Senhor sabe o suficiente para nos dirigir como e quando fazer. Muito bom. Aproveitar essa pergunta para já emendar outra pergunta, pastor. Porque tem pessoas que não conseguem fazer jejum por conta de medicação, problemas de saúde. Isso é um problema? Como essas pessoas também podem praticar os exercícios espirituais sem o jejum? Excelente pergunta, porque tem irmãos e irmãs piedosos, aqueles às vezes com mais idade, que tem problemas de pressão, hipertensão, diabetes. E tudo está ligado à alimentação. E às vezes ficam pesados, se sentem crentes inferiores, porque não podem jejuar como os mais saudáveis. Irmão, não fique assim. Davi diz no Salmo 51, Deus não se agrada de sacrifícios. Sacrifício para o Senhor, coração contrito e quebrantado. Ou seja, o ato em si de jejuar não é mais importante. O mais importante é o coração que acompanha o ato. Ok? Eu posso ficar sem comer e com o coração frio e indiferente. Mas quando eu estou contristado, quebrantado, e manifesta essa contrissão com o ato de jejuar, esse sim é o jejum bíblico. Entretanto, o Senhor sabe da nossa condição. Então, você deve fazer um jejum moderado. Por exemplo, eu conheço muitas senhoras que fazem um jejum até às 11 da manhã. Só bebem água até às 11 da manhã. Isso equivale a um jovem que jejua até às 5 da tarde. Porque o limite dele é até às 5. O limite dela é até às 11. Então, Deus vê isso com igualdade. Para Deus, ambos têm o mesmo valor. E existem aqueles, preste atenção, que não podem jejuar em potes alguma. Que têm uma alimentação balanceada, uma dieta restrita, por causa das doenças. O que você pode fazer? Faça a mesma coisa que alguém faz quando está jejuando. Só apenas não tire a alimentação. Você vai meditar, vai se isolar, vai ler as escrituras, vai apresentar o coração quebrantado diante de Deus. Isso tem o mesmo valor. Porque Deus sabe que você está impossibilitado de fazer. E Deus não quer você doente. Deus não quer você tendo um problema respiratório, um problema de pressão, de maneira nenhuma. Então, nesses casos, eu recomendo... Faz o jejum bem moderado. Consulte um médico, um nutricionista, por exemplo. Ou em casos mais delicados, não é necessário fazer. Nem por isso você será um crente inferior. Porque Deus julga a intenção. E Deus sabe que, às vezes, você que não pode, tem uma intenção maior de fazer do que aquele que pode. E tem uma pergunta da Ana aqui também, que ela fala que está grávida e perguntou se pode jejuar. Acho que cabe muito nessa resposta que o senhor deu agora também, né, pastor? Exatamente. É muito delicado. Vamos pensar, irmã. Você está grávida. Não é um período para você jejuar. Primeiro, gravidez é um tempo de felicidade, não de tristeza. Você está alegre. Você vai colocar uma criança no mundo. Você tem que sorrir. Jesus disse, né, quando os fariseus falavam, seus discípulos não jejuam? Jesus disse, pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está aqui? Ou seja, o noivo está aqui. É motivo de alegria. Jejum está ligado à contrição, à tristeza. Então, gravidez, primeiro. É motivo de alegria. Você vai pôr uma criança no mundo, um herdeiro do senhor. Segundo, você precisa se alimentar muito bem para deixar essa criança saudável. Terceiro, você tem que se concentrar em ele e outras coisas. Agora, depois que jejuar, depois que dar o parto, depois que esses primeiros meses passarem, aí sim é o momento ideal para jejuar. Muito bom. Pastor, agora tem algo também que eu vou comentar que aconteceu. Eu vi um caso de uma igreja que tinham líderes envolvidos com a política e jejuaram para a campanha. Eu queria que o senhor falasse a respeito do tremor, desse quebrantamento. Por favor, que fale sobre isso. Olha, pergunta muito difícil. É banalizar o jejum. É reduzir as coisas espirituais, essas benesses temporais sem fundamento. Então, o que a gente tem que fazer, infelizmente, o que a igreja moderna fez, ela profanou esse exercício sagrado. Jejum tem a ver com o contato com Deus. Jejuar é deixar o pão da terra para comer o pão do céu. Jejuar é fome de Deus, é se consagrar, é se santificar, é para fins espirituais. Fazer um negócio desse, desculpa se alguém discorda, mas eu acho um verdadeiro absurdo. Eu acho que a pessoa que vai se candidatar para esse cargo, primeiro, tem que ter competência política, tem que ser qualificado, tem que ter uma intenção correta para como a nação. Muito diferente que a maioria desses políticos, e até evangélicos, fazem. E jejuar para um negócio desse, olha, eu acho que aí está fora. Muito bom, muito obrigada pela resposta, pastor. Muitas perguntas legais aqui no chat. Muito legal, tem coisa que eu estou falando assim, é verdade, uma dúvida muito boa que eu também quero tirar. Nem eu tinha, né? Tem um aqui do Leonardo Palmeira, muito legal, ele diz assim, o jejum tem outros propósitos também, pastor. E quando a Bíblia fala sobre caça de demônios que só saem com jejum e oração? Fale isso, por favor. Boa pergunta. Boa. O que acontece? Não está necessariamente ligado ao demônio o jejum. Vamos dizer assim, me parece que alguns trechos da Bíblia, eles associam o jejum a um fortalecimento espiritual. Você já percebeu que quando se jejua, isso é óbvio, você fica muito fraco. A carne fica fraca, os músculos, a sua disposição física fica um caco. Entretanto, me parece que a sua parte espiritual, ela se fortalece. Por quê? Você se absteu um pouco dos cuidados do mundo, da televisão, das coisas. Está isolado, está só. Enquanto a sua carne, que é o elemento pecaminoso, o fator de pecado, se enfraquece, o seu espírito, que é o elemento de santificação, que é a sua parte imaterial, que se fortalece. Então, naquele caso, era uma casta, quando Jesus fala casta, uma categoria de demônio superior aos comuns, mais elevada, forte, que parece que com aquela porção de graça, com aquela condição espiritual, os discípulos não poderiam expulsar. Então, ou seja, depois de um momento, de períodos de jejum, há um fortalecimento que me dá uma capacidade maior para enfrentar esses poderes das trevas. Então, jejum tem a ver também com o fortalecimento, o robustecimento espiritual. Muito bom, muito boa pergunta. Eu tenho mais uma aqui, para não perder aqui, porque tem tanta pergunta que eu acabo perdendo aqui da ordem. Mas uma legal também, pastor, é se jejum tem hora para começar e para terminar, né? Porque às vezes você pensa, vou fazer um jejum, aí fica um pouquinho mais. Aí não, eu comi uma hora antes do que eu tinha pensado. Nossa, agora eu estou em pecado. Como é que é, pastor? Muito boa pergunta. Temos que tomar cuidado para não fazer uma prática dessa, deleitosa, um legalismo farisaico. Deus não é assim. Ah, entreguei o meu jejum cinco minutos antes do previsto. Meu Deus! Será que Deus vai fazer conta de cinco minutos, gente? Tenha dó, né? Claro que não. Então, o que eu vejo? Tem alguns jejuns assim. O jejum mais comum é o jejum dos judeus, que muita gente faz, que é o da meia-noite às cinco da tarde. A última refeição é a meia-noite, depois vai comer só às cinco da tarde. Então, a pessoa pode propor. Eu quero fazer três dias o jejum do judeu, por exemplo. Durante três dias, eu só beberei água da meia-noite às cinco da tarde. Depois das cinco, eu entrego esse jejum. Outros podem ser até meio-dia, né? Como eu disse, vou fazer quatro, ou vou fazer um até meio-dia, e é por razões pessoais. Tudo bem. Então, você determina esse tempo, e depois que você determinou, claro, procure cumpri-lo conforme você fez. Entretanto, se houver alguma quebra, se houver algum empecilho, por exemplo, às vezes você propõe fazer o jejum, acontece uma situação que você tem que viajar, fazer uma visita, e um irmão muito caridoso te oferece uma comida. Você vai falar, não, estou jejuando, não posso. Não vai falar isso. Você vai, em nome da comunhão, em nome de um bem maior, em nome de uma tarefa, te chamam para fazer uma tarefa física, socorrer alguém, trocar um pneu de carro, você fala, meu Deus, eu estou sem comer, como é que eu vou conseguir fazer isso? Você pode ir lá, e pode se alimentar, você pode quebrar, não há problema algum. Por quê? Porque você está fazendo em nome de um bem maior, e Deus não está restrito aos segundos e aos horários, necessariamente, mas a intenção, essa é a mais importante. É impressionante, né? Sempre que você está de jejum, sua mãe faz um estrogonofe. É impressionante. Chega aquele café da manhã preparado, né, que nunca faz um estrogonofe. As comidas mais deliciosas só aparecem quando você está de jejum. É, mas também não dá para criar um hábito, né, de sempre quebrar, né, pastor? Não, de maneira nenhuma, você vai... Sempre quando for algo superior ao que você está fazendo, é o maior em detrimento do menor. Tem uma pergunta aqui também que fala, posso... A Ivanete perguntou, posso jejuar por mais de um propósito em um jejum? Pode, né, pastor? Claro, claro, claro. Você pode colocar vários propósitos, né? Aliás, nós estamos envolvidos em várias frentes de batalha ultimamente, né? Você pode colocar assim, desde que esses propósitos todos, eles tenham semelhança. Eu digo assim, tenham gravidade, tenham relevância, né? Eu não vou incomodar a Deus, eu não vou apresentar a algo tão sagrado uma coisa banal. Então, se esses vários propósitos tiverem semelhanças em termos de gravidade, de importância, até espiritual, aí sim eu posso fazer, sem problema. E tem bastante perguntas em relação ao trabalho, né, Pedro? Era isso que você ia falar? Isso, ia perguntar exatamente isso. Que o pastor falou sobre o começo, né? Se você está num trabalho que você... O cara está subindo um muro, ele não consegue ficar de jejum de manhã, né, pastor? Como é que é isso também na questão do trabalho? O senhor disse que tinha que ter um tempo de retirada. Como é que é no dia a dia esse jejum? Bom, o que eu recomendo? O jejum sempre deve ser feito... Eu entendo que ele precisa ser feito com isolamento. Veja Davi, quando o filho de Bate-seba nasce doente. Ele sai, ele deixa todas as suas atividades reais e fica nos seus aposentos, orando e fica sete dias jejuando. Esdras, quando vê a situação de... Não, Daniel... Nemias, quando vê a situação dos muros e das portas, fica o dia todo paralisado, imobilizado, jejuando. Então, geralmente, Jesus, 40 dias no deserto. Porque é muito importante a mente, o coração, estarem totalmente focadas nos alvos e no Deus dos alvos. Tem que haver em nós uma purificação. E você, no meio dos ruídos, dos afazeres das mídias sociais, os problemas familiares, não vai conseguir fazer isso. Então, o ideal é que você deixe para joar no dia de folga, nas suas férias, ou se você trabalha meio período, no período que você não está trabalhando. E se você não tem opção, faça depois que chegar do trabalho. Eu termino meu expediente às seis. Jejua das seis às dez. E nesse período, leia, hora. Então, é uma alternativa muito boa para quem não tem tempo. Fazer isso após o expediente. Agora, se você trabalha com o serviço braçal, em hipótese alguma, você pode fazer isso. Você precisa do seu físico para exercer as suas funções. Mesmo aquele que não trabalha com os músculos, precisa também da mente, precisa do raciocínio. Não comprometa o seu trabalho e sua escola por causa de jejum. Então, é preferível que você use essas outras alternativas. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta boa. Será que é a mesma que a gente vai falar? Eu só queria perguntar um negócio para o pastor, porque eu lembro de uma pregação sobre o jejum que o senhor falou que ia para um parque durante alguns momentos de meditação, um lugar quieto, para ficar também pensando sobre a vida, sobre as decisões. Como é que é isso? Ajuda também, né, pastor? Meu irmão, se vocês não tiveram ainda esse prazer, essa oportunidade, façam. Você se retirar, os puritanos faziam muito isso, para jejuar no ar livre, em um lugar assim que você contempla a natureza. Você ora, você lê as escrituras, leva um bom livro, lê o livro e medita. Eu faço sempre isso. Depois eu oro um período, leio as escrituras, leio um livro que eu levo sempre, e depois me sento e fico olhando para a natureza. Agora é o momento de meditar. Nesse momento, eu levo mais ou menos uma, uma hora e meia, até duas, só na meditação. Nesse momento, todo o meu casamento passa pela minha mente, como está a minha vida com Deus. Eu começo a pensar como eu tenho usado o meu dinheiro, como eu tenho usado o meu corpo, eu começo a pensar nas grandezas de Deus, nos atributos de Deus. É nessa hora que eu recebo os melhores sermões, Deus me dá inspiração de sermões profundos. É nessa hora que eu vejo a pecaminosidade do meu pecado. Às vezes tem pecados que cometemos todos os dias, não vemos a gravidade. Mas nessa hora, tudo se encaixa, tudo se limpa, tudo se torna mais claro. Então, se eu fazer isso sem celular, por favor. Celular, internet, a sogra, o papagaio, o periquito, deixa isso tudo de lado. E depois que você termina e volta para casa, olha, é como você tomar aquela vitamina, aquela coisa extraordinária. Então, eu aconselho, quando possível, faça isso. Muito bom, pastor, muito bom. Essa dica valeu o programa inteiro, a semana, a vida. Pastor, tem um comentário aqui, aquela pergunta que não quer calar. As expressões quando estamos jejuando, a Bíblia fala de não falar nada. Aqui a Alexandra falou que na Bíblia há instrução para não falar quando está fazendo jejum. Acredito que seja um sacrifício pessoal entre nós e Deus. Mas também a Bíblia fala das expressões, né? Sim, isso entra naquilo que eu falei. É muito particular e muito individual. Realmente, se eu vou estar isolado, se eu vou estar consternado, eu não tenho muito o que falar com as pessoas, eu não tenho muito o que dizer, realmente não. Então, o jejum silencioso, isolado, é o ideal. O que eu devo falar, como eu devo me expressar, está ligado ao Senhor. Ele é o alvo do jejum. É para Ele que eu choro, clamo, oro. É para Ele que eu gemo. É para Ele que eu, enfim, me contorço. É uma expressão muito individual e muito particular, porque Jesus disse, né? Tu, quando jejuar, desunja a sua cabeça e lava o teu rosto para não parecer os homens que jejumam. Muito importante isso também. O jejum deve ser... Quando o jejum não é feito com a comunidade toda, comunitário, com a igreja, Ele deve ser sempre feito particular. Eu nunca devo deixar os homens saberem que eu estou jejuando. Que bênção, pastor. Que bênção ouvir isso tudo. E tem mais uma pergunta, Pedro? O Leonardo colocou assim, A Bíblia diz, quando for jejuar, vocês devem jejuar assim. Ela não diz, se for jejuar. Sendo assim, o jejum parece não ser opcional, mas sim uma ordenança de Jesus. Certo? Excelente pergunta. Jesus, ao dizer isso, Ele foi enfático, ele não está dando um andamento, porque pressupõe que o jejum deve ser uma rotina da igreja. Entendeu? Então, o jejum realmente, não vamos colocar como uma obrigação, mas é um dever que deve ser observado regularmente. Foi na igreja do Antigo Testamento, foi na igreja primitiva, foi dos homens do passado, os moráveis, os puritanos, os purjam, Lloyd Jones, Jonathan Edwards, e deve ser uma prática regular nossa também. Tassoura, agora aproveitando isso, você sente que há uma luta espiritual que parece que dá uma mexida assim? Vamos levar para o lado espiritual quando você jejua também? Você sente isso? Com certeza, irmã. É assim, nós temos dois extremos. Aqueles que falam que tudo é diabo e aqueles que falam que nada é diabo. Eu não estou com nenhum dessas partes. Nós temos que entender que o mundo espiritual, o reino das trevas é uma realidade. E jejuar é de fato, jejuar, orar todo exercício espiritual, é de fato estar entrando nessas regiões. É um combate espiritual. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a mesa de som, nem contra o técnico. Vamos dizer assim. Realmente, as forças espirituais estão por trás da corrupção na política, estão por trás dessas leis, estão por trás de parentes nossos envolvidos em... parentes simples envolvidos em uma série de sujeiras. A nossa própria opressão, tristeza, depressão, muitas vezes são causas espirituais. E às vezes o jejum é uma maneira tanto de descobrir como enfrentar essas causas. E às vezes era isso que estava faltando. Eu tentei médico, psicólogo, remédio, dieta, e não funcionou. De repente eu me retirei para orar, jejuar de forma fervorosa, e parece que aquilo de fato saiu. E é lógico que tem o contra-ataque, tem tudo aquilo. É uma guerra. Mas nós sempre sairemos vencedores com a graça de Cristo. Amém. Que bênção. Que bênção, pastor. Agora eu vou falar o que eu estava falando antes. Queremos muito uma mensagem sua em relação a tudo isso que falamos, que você deixe para nós, tanto para cada um pessoalmente, quanto para a igreja, uma mensagem final para quem está ouvindo ou vai ouvir futuramente. Parou de novo? Você está ouvindo? Não, estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá. Bom, o que eu diria a vocês, irmãos? Vamos voltar a observar essa prática tão elevada, observada pelos homens do Antigo Testamento, pela Igreja Primitiva, pelos nossos pais puritãs, pelos reformadores. Eu tenho certeza que isso vai fazer, vai trazer uma relevância extraordinária para a sua vida. Você vai ver um progresso espiritual, sim, na sua vida. É uma demonstração de dependência de Deus. É uma demonstração de quebrantamento, de humilhação. é dizer para Deus, nada tenho, nada sou, nada posso. Tu és tudo, tu pode tudo, tu tudo sabes. É buscar também um crescimento espiritual. A igreja brasileira parece que ainda é muito anêmica, menina, infantil, porque ela deixou a prática da piedade. Nós temos alguns extremos, uns que só pensam no Espírito Santo, outros só em teologia. Vamos unir teologia com devoção, teologia com piedade, ortodoxia com paixão, e não há precedentes para uma igreja que unir essas duas coisas. Então, o Brasil está para conhecer o cristão e a igreja, que se dedicar na prática do conhecimento e da piedade. E nesse sentido, o jejum ocupa uma parte fundamental nos exercícios espirituais. Então, eu quero convocar você, quando o Espírito te impelir, quando houver situações diante de você que requeram isso, jejue. Você vai ver os resultados da sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe.